Olá meus amigos e amigas do YouTube, sejam bem-vindos aqui em nosso canal, Deus abençoe a todos. No vídeo de hoje eu estarei compartilhando os áudios de uma fita cassete enviada pelo meu amigo Juliano Bispo de Abreu. O nome da dupla é Nilson e Janilson. O título desta fita é Coração Ferido. Este queira aparecer no cantinho da tela, é que nós iremos ouvir agora. Coração Ferido Não para de doer Cada batida que lhe dá Dá vontade de chorar E ver lágrimas correr São tantos que abram a boca, esquecem de recrear Começam a tirar pedras, humilhar e maltratar Hoje a pedra vem Hoje a pedra vem, amanhã a pedra vai Hoje a pedra vem, amanhã a pedra vai Pois o que planta colhe, isso mesmo separa Coração Ferido Não para de doer Cada batida que lhe dá Dá vontade de chorar Dá vontade de chorar E ver lágrimas correr Quando isso acontecer Existe o diabo Conjeite a Deus Seja um homem consagrado A vitória é nossa A vitória é nossa Jesus nos garantiu Coração Ferido Não para de doer Coração Ferido Cada batida que lhe dá Dá vontade de chorar E ver lágrimas correr Conta a tristeza ao sentir O que eu queria Eu vivi Eu vivi Em tantas cordas Eu batia trocando Solução Mas não encontrei Mas Jesus Ouvi o meu sofrimento A dor estava por dentro Ele me estendeu a mão Eu abri o coração Ele me deram Hoje eu vi Eu estou aqui Nem a morte Nem a dor A cabeça e que sonho Desafogo Viram de Jesus Ele é a vida É a paz É a luz É o amor É o caminho O reino ou luz Vem, vive, é Jesus está de pé e não vai cair por terra Não adianta o inimigo velejar Jesus é o leão daquilo de Judá Ele ressuscitou todo o poder e toda a glória Ele nos dá uma vitória Pode mil cair a votar, dez mil a tua direita Mas nunca será surgido Onde um chegará sofrido Se Deus é por nós, quem será por nós? Ele é o nosso guarda-fiel Contenta o inimigo, ele é o ouro no céu Meu amigo, ele é o ouro no céu E ouça agora o que vou dizer O Espírito Santo que te dá a vida e te reviver Você que está oprimido Cansado e carente, sem força pra andar Jesus é a solução Aceita ele no seu coração Se você quiser Pode vir agora Cansado e carente, sem força pra andar Você vai sentir uma paz Na sua vida, você nunca vê Seu nome estará no céu Vai ser adotado como um filho de Deus Pode forçar Pode forçar As bênçãos sermestres E o povo em mim 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 Vai ter um ângulo Além de tudo E se ver a vida eterna Se você quiser Pode vir agora Pois não está te chamando Irmão, eu sempre iria pra te dar a glória Jesus vem cruçar a igreja Se você aceitar Você vai também Orar nas mansões celestes Na cidade santa Jerusalém Aonde a circulação de ouro Os muros que jazem Também tem o sas Vamos cantar com os anjos Que氏 que eu ensino E o seu mestre E o seu mestre —, se você quiser Pode vir agora Cristo está te chamando E morreu elaborada Tua vitória Se você quiser Pode vir agora Cristo está te chamando E vou excedir da morte da vitória Cristo está te chamando E vou excedir da morte da vitória Cristo está te chamando Por contar o que eu sinto neste momento Deus é bom, Ele cumpre o desejo do justo Entre sonhos, Ele realizou Cores eu vivo, meu amigo, Deus é amor Como pode deixar me levar à cruz Deixar eu amar Jesus Pois só Ele está soltando Nem assim, a alma dela percebi-se Nada disso nos separar Do amor de Deus Você chora Não tem jeito, não tem jeito Para mim, vou resistir Espera um pouco, Jesus te ama A vitória vai chegar Por mais que seja o seu sofrer Quase assim, ó Jesus, eu estou Você não pode deixar me levar à cruz Deixar meu amor Deixar meu amor Por mais que seja o seu sofrer Por mais que seja o seu sofrer Por mais que seja o seu sofrer Irmão, já estou sentindo Irmão, já estou sentindo a nossa despedida Já está chegando a hora da minha partida Eu quero agradecer essa igreja tão feliz Pela sua simpatia e a salvação do azul Aqui eu quero deixar meu abraço Que me acolheu com seu grande amor Que Deus te abençoe e com rebanho te entregou E vai contigo para onde você Aqui na terra nós somos limitados Amanhã mesmo estarei em outros lados Irmão, ore por mim Eu tenho necessidade Pois tenho que fazer Que Deus tem lugar Igreja, eu vou embora Te levo o coração Nunca vou esquecer O amor dos meus irmãos Se aqui nesse mundo Nós vamos encontrar Mas subiremos Vamos deslocar Meu Deus, que maravilha Meu Deus, que maravilha Eu vejo agora Eu vejo agora Nesse momento Eu vejo o Espírito Santo Alegrando cada crente Vejo glória lá na porta Vejo glória no altar Eu vejo línguas estranhas Vejo o crente profetizar O anjo do Senhor Entrou em ação Com a espada Com a espada Com a espada deslemanhada Todos nossos estão portando As barreiras estão caindo Enfermidades se retirando A igreja glorifico a Deus E os inimigos estão se abrastando Você que está ouvindo Sem poder entender Meu Deus, que maravilha Meu Deus, que maravilha Meu Deus, que maravilha Eu não estou entendendo É o poder de Deus Ser amado em nosso ser Abra seu coração Você também pode receber Tenho uma morada Está preparada Mas não é aqui Foi Jesus Cristo Que foi preparada E falou assim Vou preparar Mas voltarei Deparei pra mim A casa do meu pai É onde este pé Esteja a voz ali Quando ela chega Vou ver e sai Viajar com mim Vou ver Abraão E o seu parente Chamado Ló Vou ver os apóstolos E os profetas Estão a mim Vou ver meus irmãos E já partiram Feste de mim Vai haver uma festa Lá no céu Quando lá chega É a Santa Ceia Que o Senhor Vai celebrar Com muita alegria Desta festa Vou participar Pois as minhas lágrimas Que eu chorei Ele vai enxugar Pois as minhas lágrimas Que eu chorei Ele vai enxugar Música 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 Os meus amigos me desprezaram Porque eu adoro o louco ao Senhor Sou domínica, sou e sorri Procurou nunca mais destruir Eu tão alegre de vento a orar Pedir ao Senhor para abençoar As almas perdidas que no mundo são Jesus me salvou e pode te salvar Amigo meu é Cristo Jesus O nosso pecado levou a cruz Sofriu e morreu e pude a lidar Eu a sua vida para nos salvar Por nossas dores Jesus faleceu Mas com paciência tu venceu Orando e cantando com fé eu vou Entrar no céu e morar com o Senhor O céu só há santidade Só entra em mim e deixa o pecado Mas pra ser salto tem que ser humilhado Aproveita hoje a oportunidade Mas pra ser salto tem que ser humilhado Aproveita hoje a oportunidade 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 der a oportunidade Aproveita hoje aiker Amquita hoje a oportunidade A abundância Também E a oportunidade Jesus está contigo Ele é seu grande amigo 5 Bíblia do Perigo Oh, oh, oh Santo Espírito, venha me encher A minha vida, o meu ser Dá mais a sua graça e o teu poder Me faz um vaso novo E me aquece com santo fogo Me faz um vaso novo E me aquece com santo fogo Santo Espírito, venha me abraçar E não apagar e tocar Os corações e nos cobrar e queimar Me faz um vaso novo E me aquece com santo fogo Me faz um vaso novo E me aquece com santo fogo Me faz um vaso novo E me aquece com santo fogo Me faz um vaso novo E me aquece com santo fogo E me aquece com santo fogo E me aquece com santo fogo E me aquece com santo fogo